Está muito, muito preocupante porque nos últimos dias, desde que a população sentiu a ascensão da catumbela categoria do município, não sei que espírito tem estado a nortear os munícipes, mas sabemos sim que estamos a sofrer invasões de terrenos, de espaços, com uma avalanche muito grande e dá a impressão que vem em camadas de onda, que a administração está muito preocupada, alguns munícipes idóneos também estão preocupados com essa ação, temos inclusive militares envolvidos nestes atos, populares civis, toda e qualquer área que ainda se encontra baldia, mesmo com finais de ocupação, a população está a invadir. Temos forte invasão em território, em terrenos que já pertencem ao PEDIC, o PEDIC é o polo de desenvolvimento industrial da catumbela, alguns espaços até já estão confeccionados a empresas e a população está a invadir. Então, estamos realmente muito preocupados porque a catumbela é um município que já desenvolveu os seus bairros numa situação pouco urbanística, já muito desordenada mesmo, temos áreas que são de alto risco porque a população construiu nas encostas das montanhas e se vier uma boa carga de chuva, teremos então ali situação calamitosa. e este espírito continua a nortear os munícipes da catumbela, eu gostaria agora de alertar a população que não continuasse a enveredar por estas práticas, que dirigisse a administração, fizesse a sua solicitação formal e que a administração vai estar trabalhando no sentido de lutear espaços e seguindo a relação que está sendo feita, vai ceder espaços aos cidadãos. Até porque, nas solicitações, os cidadãos foram deixando os seus contatos telefónicos e a área técnica dirigida por mim vai fazer os contatos e as pessoas virão receber os seus espaços com ordem e viver com uma situação, um clima mais harmonioso. Bom, a nossa fiscalização, para ser muito mais atuante, tínhamos que ter os fiscais em maior número, em primeiro lugar. A administração da catumbela, agora que a catumbela ascendeu a categoria de município, tem maiores exigências, mas o número de funcionários ainda não se adequou às necessidades do momento. No entanto, os poucos quadros que temos têm estado a fazer os possíveis, que está dentro das suas capacidades. Mas estamos na proporção de descontraão muito difícil, porque, conforme eu disse no início, a invasão está vinda em sistema de onda. Não é uma pessoa, é um grupo enorme que vai ocupar uma determinada área. E ali há uma união entre eles que brigam até contra as orientações da polícia, da administração. É um clima mesmo pouco salutar que está a viver na catumbela. Eu tenho dito até que de mosquito picou as pessoas. É, situação preocupante. E há também um dado, há um dado que nós tivemos conhecimento, que ali na zona do Longo há inclusivamente condutas de água ali, e já tivemos a informação de que certa entidade terá ocupado a área e quer colocar um empreendimento sobre a conduta de água. Vai, com certeza, causar muitos problemas para a Odebrecht, que está ali bem juntinho, e também para a própria administração municipal da catumbela. Já têm conhecimento disso? O que é que se pode fazer para, enfim, pôr ordem nessa situação? Para pôr ordem nesta situação, o cidadão requerente, antes de fazer qualquer obra, vai ter que se dirigir à administração. E antes de nós darmos o aval a este projeto, os técnicos da fiscalização deverão deslocar seu terreno. Qualquer irregularidade encontrada, esse terreno não será cedido. E se esse cidadão tentar impor a sua vontade, então a lei cairá sobre ele. Temos instrumentos da lei que nos ajudam a acortar todos esses intentos não abonatórios. Ok. A administração da catumbela também agradece a Rádio Benguela por todo esse apoio e exortarmos a população que tenham calma, que a seu tempo toda a gente vai ter o seu terreno. Também dizer que a catumbela é um município com uma morfologia meio complexa, porque é feita na base de montanhas, e em muitos momentos vamos ter que trabalhar montanhas para abrirmos novos espaços. Mas há que ter calma, há que ter bom senso.